eu tô fazendo essa plaquinha aqui pessoal quer dizer já tem ela montada né mas o que é que acontece que eu fui ligar ela aqui na bateria ao liguei esse positivo aqui eu liguei aqui no negativo e o negativo a bateria que ficava bem aqui ó não tá esse tripostezinho eu liguei no negativo positivo então o que aconteceu esses dois bc aqui ó eu ia caindo esses dois bc aqui eles estouraram quer dizer não estourou para arrancar o pedaço aqui né mas fumaçou e eu vi que saiu um fogozinho e aí só tá funcionando esse lado aqui ó eu fiz a medição agora galera eu vou desligar um pouquinho isso aqui ó isso aqui é um ontem rolê aqui pra abafar mais o barulho mas aqui eu tô recuperando essa bateria aqui tô recuperando ela né e aqui é o pequeno demolidor aqui ó aí faz barulho tremendo essa bateria tava riada não segurava carga e agora aqui ó comprei ácido sulfúrico coloquei aqui aqui nela e vamos ver se vai dar tudo certo aqui se vai ficar boa né eu vou desligar aqui eu vou desligar eu vou desligar aqui ó ó meu Deus onde é que tá aqui o cabo de força tá aqui ó é complicado demais mas eu coloco o pé assim ó a rapaz não acredita ó se eu tentado o cabo errado pronto vamos continuar aqui tá com barulho e atrapalhar aqui a gravação né vamos lá então tá aqui ó olha só essa plaquinha aqui aqui ó ela tava até funcionando aí né então que acontece eu vou tirar foi remover esses dois bc aqui se bc é o 337 só esses dois só esse braço esse braço aqui tá bom então aqui eu tenho e aqui galera vocês não olhem não viu meu sufoco que aqui é tudo improvisado aqui ó e aí eu tenho essa plaquinha no break aqui ó que que acontece aqui eu tenho os bc aqui ó esses dois bc aqui é exatamente o que eu quero aliás esses bc aqui já retirei dessa placa aqui também né e eu vou colocar a plaquinha aqui ó e aí que já é o inversor galera que eu uso eu vou botar a câmera aqui no suportezinho e aí eu bota a câmera no tripé aqui mas não vou não vai ser assim mesmo porque se eu for gravar é passo a passo como eu for retirar isso aqui galera acho que é um vídeo muito longo o ferro de solda já tá aqui ó aí é simples e remover ele né tudo que você precisa de um ferro de solda sem ferro de solda você não consegue fazer isso agora eu vou botar aqui de volta na minha sucata né é muito bom a gente ter sucata se não tiver sucata você não tem projeto eu queria mostrar para vocês a numeração dele mas eu acho que não vai dar a câmera não ajuda né eu tô tentando aqui essa câmera foca mas não foca não a foca não galera vai ser perca de tempo mas isso aqui ele é o 337 entenderam vamos lá agora eu vou pegar e pegar a plaquinha aqui ó vou novamente fazer o teste ver se realmente é esse braço é esse braço aqui que tá com defeito e agora eu esqueci aqui pessoal esse braço aqui ó e você vai aqui no multímetro aqui ó ó e observa esse lado aqui não dá nada tá vendo que é exatamente esse lado aqui ó que é exatamente esse lado já esse aqui ele já mete alguma coisa ali ó e peraí ah não peguei o mesmo fio ó ó já esse braço de cá ó põe o fio aqui ó e é isso aqui ele tá medindo então esse lado aqui funciona então quer dizer que só um lado que tá com defeito né deixa eu tirar tirar aqui ó então quer dizer que apenas só esse lado tá com defeito vamos remover eles então né para gente ver galera olha só isso aqui ó removei o transistorzinho pequenininho e isso ó tava aqui ó removei o primeiro então lembra que eu falei para vocês que ele estourou ó ele tá quebrado mesmo tá quebrado ó de trazer e vê até vamos Museum bem ó e deixa eu ligar aqui o assunto eu vou fazer aqui na câmera ó ó eu vou focar vou conseguir aqui focar para vocês verem Ele tá, ó, tá até mola a perninha Tá estourado, tá quebrado mesmo Ele não tá focando a câmera aqui Eu vou mostrar pra vocês Essa perninha aqui, ó, tá quebrada, ó Ó, tá vendo? Consegui tirar, ó Ó Aqui, agora focou, tá vendo? Ó Quebrada, ó Ó Então foi um pipoco danado Quando, ó, vou deixar ele separado aqui Agora vou colocar Esse aqui, que tá bom, né? Esse aqui é o novo Vou raspar aqui esses terminais pra gente já Colocar ele aqui Prontinho aqui Só coloquei um, sobrou um aqui, ó Ficou um fora, né? Multímetro Plaquinha ligada Na bateria Agora vamos ver aí que Se os braços estão oscilando, né? Vamos ver aqui É só pra ver se tá boa mesmo Aqui, ó O lado que tava ruim Naquela hora 1.4 1.4, né? 1.5 Vamos ver o outro lado Aí, 1.4 Deixa eu ver se o outro lado aqui Tem 1.5 1.5 1.4, 1.5 Deixa eu ver se o outro lado aqui Novamente 1.4 1.4 cravado 1.4 1.4 1.4 1.4 Nesse caso aqui Ele tá perfeito Tá bom Agora eu vou Pegar o osciloscópio, né? Pra gente fazer outro teste aqui Da frequência Vamos ver a frequência dele O osciloscópio ligando aqui Ligou Ó Apagou aqui Não sei o que foi Agora Pega aqui as garrinhas dele, né? Vamos ligar aqui Só a gente aqui Essa plaquinha Tá mais pra cá um pouco Galera Coloquei aqui A garrinha aqui Do osciloscópio Ele tá dando aqui 25 hertz Mas o que que acontece Eu vou Vou ajustar ele Pra gente ver Se a gente consegue Pelo menos aí 60 Ou perto de 60, né? Vou mostrar aqui A forma de onda Pra vocês verem A forma de onda Dela aqui, ó Essa é a onda Certo? Posso ser que os amigos Aí queiram Os amigos aí Queiram saber Essa forma de onda Aí, ó Tá? Vou voltar aqui Pra Pra gente ver aqui Os hertz Resta A frequência Aqui a gente vai ver A frequência 25 Vou colocar agora A câmera no tripé Pra gente Fazer a medição ali Regulagem Prontinho aqui, galera Vou fazer a regulagem agora Vamos ver aí Se Vai chegar Pelo menos Perto aí Dos 60 hertz, né? Olha lá 26 27 28 Tá aumentando, né? De 29 hertz 30 32 38 Vamos girar mais um pouco Aqui Já chegamos aí Nos 50 hertz 55, né? 55 hertz 55 hertz Olha só Aqui já tá Ficando bacana Aí, ó Girar mais um pouquinho 59 60 Não 59 Tá variando ali Entre 59 e 60 Tira só um pouquinho Aqui no tripote Então tá lá 60 hertz Cravado 60 hertz Cravado Tá ali, ó Deixa eu ver se consigo Dar um zoom aqui Na câmera Olha lá Aí, tá vendo? Então ficou em 60 hertz Cravado aí Viu, pessoal? 59 Peraí Você pode Fechar mais um pouquinho Aqui Pode até ser Até 61 61 Tô fazendo aqui Mais um ajustezinho 60 Agora vou tirar aqui A câmera do tripé Então olha só Isso aqui, galera Deixa eu botar a câmera O tripé aqui Então observe aí Tá em 60 hertz Viu? Então Eu coloquei Esse tripote Zinho aqui Pra me fazer Exatamente Essa regulagem E aqui, ó Não tem aquecimento nenhum Nem nos capacitores Nem Mesmo no No tripote Zinho E aqui Nós temos um resistorzinho Aqui de 6K8 E o resto É de 1K Ok? Então tá aí, ó Agora eu vou Fazer uma ligação Nele Vou ligar aqui Deixa eu ver Essa câmera Volta Focou Vou ligar ele aqui Essa parte de potência Vou tirar essa placa Osciladora aqui E vou fazer um teste Só lembrando que O trafozinho aqui É pequenininho, tá? Ele não pode ligar Muita coisa pesada, não Vou desligar Aqui o nosso osciloscópio Ó, 60 hertz Tá lá Não mudou nada Tá? Ficou show Aqui a... Galera, eu quando fiz o ajuste Pra 60 hertz Quando eu ajustei Olha a forma de onda Que ficou aqui, ó Ele tava uma onda Bem quadrada Não foi? Deixa eu... Deixa eu... Opa, não Aqui foi demais, né? Aqui eu aumentei Não Vou colocar ele em 10 Vou colocar em 5 Olha só Aqui eu posso dar pausa Se eu quiser Pera aí, ó Pra vocês observarem melhor A forma da onda aqui, ó Então Se a gente observar aqui O que que acontece? Ele era Todo quadrado Antes a gente fazer o ajuste Pra 60 hertz Aqui, ó Ele era todo Quadradinho, né? Mas Se você observar Ele não tá Ele ajustou Aquele quadrado Aqui em cima Ele deu uma quebrada E veio, ó Aqui ele continuou Um quadrado aqui ainda Mas se você observar Ele fez esse ajuste aqui, ó Ele deu uma Uma melhorada, né? Ele melhorou Então aí, ó Pra vocês verem Olha só Então ficou Um quadrado Ajustado aí, ó Uma onda quadrada Porém Não é aquele Quadradinho 100% Ele já deu uma quebrada No quadrado, né? Vamos lá Vou desligar ele aqui Vou tirar aqui a fonte, né? Desligar ele da fonte Não consegui desligar Eu vou desligar aqui Pronto Agora eu vou guardar o osciloscópio, né? Prontinho aqui, pessoal A plaquinha está ligada Na parte de potência Que é os MOSFET, né? E é isso aí Agora Não vou Não posso ligar agora direto aqui, ó A bateria, certo? O disjuntor está desligado Eu vou fazer o teste O testezinho aqui da lâmpada série Veja bem A lâmpada série está ligada ali no positivo Eu ligo aqui, ó Eu ligo aqui depois O disjuntor, né? Ou seja O disjuntor fica no meio Eu ligo aqui, ó Ou então eu posso ligar direto aqui, ó O CTT aqui do tráfego Posso fazer essa ligação aqui, ó Observe A lâmpada não acende Se a lâmpada não acendeu Isso quer dizer Que eu posso ligar direto aqui Eu já posso até ligar Essa lâmpada aqui, ó Certo? Deixa só a gente Botar essa platinha pra cá Vou ligar essa tomadinha aqui, ó Assim, tá bom? Agora eu vou ligar aqui O disjuntor Percebe? Brilho total Então tá aí, né? Aqui O trafozinho é pequenininho, galera Como eu falei, tá? É pequeno o trafo Então não dá pra gente exigir muito daqui, não Eu vou ligar uma lâmpada Vou ligar essa lâmpada aqui pra vocês verem, ó Essa daqui Vou desligar aqui Vocês vão ver que ele não tem força suficiente, né? Pra puxar a lâmpada Isso porque O trafo é pequenininho Por ser um trafo pequeno Ele não vai conseguir Puxar essa lâmpada aqui Vou só fazer o teste aqui pra vocês verem, ó Ela vai ligar, mas é bem fraquinha Aí, ó Observe, tá vendo? Fraquinha, fraquinha Então eu vou nem É... Demorar Porque o trafo aqui, ó Ele vai começar a aquecer Entendeu? Coloquei aqui a lâmpada de LED Então aqui, galera Nós temos que saber o quê? Ah, Clécia Lâmpada de LED Qualquer trafo liga Qualquer inversorzinho liga Sim, eu sei Ele vai ligar Porém, galera Eu fiz o teste com um trafo grande Desse aqui, ó Desse daqui, ó Eu fiz o teste Só que esse trafo aqui Ele tá em curto Entrou em curto esse aqui Então, pra fazer esses testes aqui Eu tive que pegar esse trafo aqui Se eu botar um trafo grande Ele funciona Essas lâmpadas aqui, ó Não só essa Mas eu posso ligar essa E mais outra dessa aqui Eu já fiz o teste Liguei essa daqui de 60 E outra de 70 Funcionou tranquilo No brilho total aí Entenderam? Então Esse transformador aqui Você tem que respeitar a potência dele Que ele é fraquinho Ele é aquele estrafozinho De receptor Da centro Aqueles antigos Então Ele é fraquinho Se você observar Até a bitoda O fio é bem fininho Mas pra lâmpada de LED Ele funciona Não só uma Eu fiz o teste Com mais de uma lâmpada Entenderam? Você pode ligar Fazer aí Com esse trafo pequeno aqui Você pode ligar Mais lâmpada Não só uma dessas Sim Mais lâmpada de LED E essa parte aqui Ele não aquece Com carga pesada aqui Aqui tá forte Aqui é 400 watts Só De um lado aqui galera Só de um lado Entendeu? Ele é 400 Então A gente tem aqui uma Uma parte de potência legal Não pra um trafo pequeno Sim pra um trafo grande Mas como não tem um grandão Vai em cima E a plaquinha tem aqui Show de bola Olha só galera Eu liguei aqui a fonte Essa fonte notebook aqui Peguei o cabo de força dela Aqui e vem Passa por aqui Tá ligado aqui Na saída do inversor Tem que ter que cuidar Pra não Baixar no outro ali o fio Eu vou ligar E Na saída aqui Dessa fonte Tá ligado O meu Pequeno demolidor Que tá desulfatando Essa bateria Eu vou ligar aqui Ligar agora Que ele juntou Liguei Vou ligar aqui Ligar o desulfatador Aqui agora Tá carregando aqui Desulfatando a minha bateria Tá fazendo aqui Funcionar essa fonte Aqui Tá vendo? Então me diga Atenção agora Galerinha Eu ia fazer o teste Atenção da saída Mas não deu Porque O tráfego Que começou a aquecer Tá quente Tá vendo? Porque ele é pequeno Ele é fraco Pra você ligar Uma carga Mais pesada aqui Então Não deu pra fazer o teste Mas dá pra você Ligar aí Várias lá Tá frio Tá frio Não aqueceu Não aqueceu O tráfego aquece Entenderam? Galera Eu tinha feito o teste aqui Um dos braços Tava dando 18 E o outro Tava dando 17.9 Então resolvi trocar O outro transistor Que era esse aqui O primeiro que eu tinha trocado Tinha sido esse Esse aqui Não tinha trocado Eu achei que tava tudo certo Mas não Então Troquei tudo novamente Quer dizer Troquei esse outro aqui Troquei Agora eu vou medir Pra vocês verem aqui Eu vou medir um braço Aqui ó Tô medindo um braço Tá lá 17.2 Agora eu vou medir Agora Esse outro aqui Aí deu lá 17.0 Então tá a mesma tensão 17.17 Aqui mais uma vez 17.1 17.2 17.2 Agora o outro lado Esse aqui O outro braço Aqui ó Opa Tá escapulindo aqui 17 Então tá a mesma coisa Esse outro Agora sim Agora tá tudo por igual Aí eu coloquei aqui Na saída do tráfego Esse outro tráfegozinho Pra me ligar O osciloscópio aqui ó Pra medir a frequência também 59.60 Ó tá dando 59 Rets aqui Na saída dele né Mas se eu colocar aqui Na plaquinha Pra 61 Rets Isso aqui vai dar Que vai sair o que Os 60 Na saída Vai sair os 60 Aqui ó Então é isso aí galera Vou desligar Agora vou desligar Aqui o osciloscópio Vou tirar daqui Vou desligar aqui O aparelho né Ó lá Pronto Então é isso aí galera Vou finalizar aqui Esse vídeo Tive que retirar A plaquinha aqui ó Foi só pra fazer o teste né Modifiquei ela Pra 60 Hz Então Coloquei a outra Que tava aqui ó Vou ver se eu consigo Modificar essa daqui também Pra 60 Hz Entendeu Liguei novamente aqui ó O desfotador Por isso que tá esse barulho aí Então é isso aí galera Esse vídeo aqui É pra mostrar mais aí Que dá pra gente fazer Uma plaquinha Osciladora X Aí Numa frequência De 50 a 60 Hz Entendeu Você coloca um Trimpote Esse aqui é 200k Pode ser de menos Eu acho que Um trimpote de 20 De 47k De 27k Talvez de 7k Eu não sei Você tem que fazer o teste aí Entendeu Eu fiz o teste Com esse aqui E funcionou Então é isso aí Tenho essa outra plaquinha aqui Na frequência já ia De 60 Hz Fazer outra inversor com ela E tenho essa outra aqui Entendeu Então é isso aí Eu vou Finalizar o vídeo E até o próximo